Olha só, Draumer, parece que nós temos dois Tiranossauros Rex querendo encarar o nosso Galimimus Trollador. Vai ser dois contra dois então, hein? Dois contra dois, eu acho que a gente tem chance, eu acho que eles estão em desvantagem, na verdade. Concordo, concordo, eles são fracos demais pra gente, mano. O outro ficou até com medo ali, ó, tá de costa. Está com medo? Ih, rapaz, olha ali, ó, ficou e passou o debote. Ah, meu Deus do céu. E agora, Draumer, o que a gente faz? Eu sei lá. Estou chegando por trás, vou dar uma nele, vou dar uma nele. Ué! Meu Deus! Aqui é Galimimus Trollador, galera. E a pedidos de vocês eu trago aqui então, companheiro, para a trollagem. Na verdade, vocês pediram três, mas é que tipo, três ou quatro, né? Mas é que tipo, mais de dois, ia ser uma catástrofe aqui na ilha. Não ia suportar tanta trollagem, né, Draumer? É verdade, mano, seria muita trollagem, mano. Ia ser muita trollagem, então eu trouxe só o Draumer aqui, que já é suficiente. Claro que, depois de um tempo, a gente pode trazer os outros, né? Não tem problema também, se vocês querem ver o caos pegando fogo aqui na ilha. E temos aqui a presença também de dois Triceratops que estão assistindo aqui a Batalha Sangrenta. Draumer, cerca ele. Vai. Bora. Cerca aí o T-Rex pretão mesmo. O Draumer estava indo pegar o Strike. Socorro, Draumer. Vem aqui, filho. Me salva. Tá indo pra onde? Nossa. Nossa, tá dando uma da Goku aí, velho, se teleportando. Consegui dominar a técnica do teletransporte. Os hacks ainda estão insistindo na gente. O cara em posição de bot aqui, os dois, olhando pra mim. Draumer, faz alguma coisa. E o que eu posso fazer, mano? Dá um supapo naquele ali, ó, da direita. Ih, cuidado, eles estão em posição de bot, vai pegar. Não, melhor não, melhor não. Cuidado. Eles estão cautelosos demais. Ai, socorro. Vai, Draumer. Vai, filhão. Isso aí, boa, Draumer, boa. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos se afastar. Vamos trollar outros agora. Esses tirados do Rex aí já foram humilhados demais pela nossa trollagem. Na verdade, eles não aguentam, eles não aguentam. Não aguentam. Vamos ter piedade deles. Nem significa que a gente tá saindo porque a gente não consegue, né? Mas tudo bem, vocês entenderem. Olha só, Draumer, parece que temos aqui um terceiro elemento pra gente trollar. Já deu uma paradinha também, ó, mandou amizade. Ih, rapaz, se os Rex não aguentarem, imagina esse aí. Eu não aguento, ó, mandou amizade, tá passando por nós aqui. Foi, rapaz. O que que tu tá encarando? O que que tu tá me olhando aí? O que que tu tá me olhando? O que que foi? E o Draumer chegando de fininho ali atrás. Que isso, Draumer? Ia atacar o cara pelas costas? Tipo assim? Uou! Gostou, né, Draumer? Ah, eu botei fé, mano. Botou fé na habilidade monstruosa do drible. A dancinha, a dancinha. Se eu mandar amizade, ele, tipo, aceita, será? Aceitou já, ó. Aceitou. É, vou deixar ele embora. Segue seu rumo, moço, comigo. Segue seu rumo. Libertá! Ai, ai, Draumer. Eu acho que a gente tem uma visitinha bem pequena aqui pra nós. Caramba, os caras agora apelaram, hein, mano? Que isso, chamaram uma tropa pra combater a gente? Vamos ver se eles vão mandar amizade. Fica firme, fica firme. Ih, acho que não, ó. Acho que não, tá feia a coisa. O cara tá aqui atrás da gente. Mas eu acho que eu vou dar só uma, Draumer, neles. Vamos ver. Vai, eu confio. Confia? Confio. Tô confiando nisso aqui, rapaz. Mais uma. São duas equipes, velho. Esses aqui eu acho que não tão junto. Dá uma trollada nele aí, Draumer. Esse aí, meu. Boa. Ai, 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 ai. Boa. Tá, olha ele vindo pra cima. Olha ele vindo pra cima. Olha ele vindo pra cima. Tá bravo, o bicho tá sangrado. Isso aí, Draumer, vai pra... Não. Nossa, zoei demais agora. É, galera. Infelizmente, por um erro meu, o decálculo acabei sendo... Né, devorado. Meu Deus. Já vou voltar aí, Draumer. Só vou estalar os dedos aqui, rapidão. Olha só, Draumer, acabei de encontrar aqui, ó, um Uta Raptor com uma carcassinha e tem dois herbívoros, um do lado do outro aqui, ó, bem na parceria mesmo. Chega aí, Draumer. Bora, bora tomar essa carcaça deles, mano. Que... Que isso? Que agressividade, Draumer, hein? Pra que agredir? Então tu é assim, agressivo. Gostei. Vem aqui. Vamos tomar, então. Tô vendo tu ali vindo, ó, do meio do mato. Caraca, a entrada triunfal, velho. Ah, agora sim, mano. Olá, Marilene. Ó, tem um galho ali, ó. Onde? Não tinha visto. Olha, vamos socializar com esse galho. E aí? Como é que tá, Trolador? Cheguei aqui na frente, dava uma sentadinha de leve. Ô, cara, se levantou. Ah! Beleza, então. É dancinha? Então é dancinha. O Draumer não tá conseguindo dançar, velho. Ele só quer deitar. As minhas pernas estão dormindo, assim. Empolgante. E aí, o que a gente faz? Não sei, mano. Vou deixar pra te decidir. Decida o destino de tu. Que? Corre, corre. Mano, socorro. Este, Draumer. Trolador demais. Bom, Draumer, como eu renasci aqui, eu estou com a fome cheia. Como é que tu tá aí? Pode falar pra mim. Mano, eu tô com muita fome. Tô querendo uma carcaça de algum carnívoro aí pra gente tá se alimentando, mano. Caraca, velho. Aqui tem plantinha, não quer ser vegano? Vem aqui. Não, eu já enjoei dessas plantas, mano. Amarga. Amarga. Tá, mas vamos dar uma comidinha aqui. Ó. Ouviu? Ouvi, ouvi. Giganoto. Giganoto, velho. Como é que tu tá aí, Draumer? Se alimentando. Ah, eu já tô bacana aqui, mano. Tô quase cheio já. Eu tô vendo, até tu coçou as costas aqui, ó. Tá coçando as costas, velho. Tá com parasita? Mano, é só um piolinho aqui, mano. Piolho de pombo mesmo, sabe? Piolinho básico. Tá, aqui tem um lago, Draumer. Então a gente pode ir lá visitar a galera. Vou botar mais uma trollagem extra. Olha só, Draumer. O que a gente encontrou? Eu acho que é aquele mesmo grupo lá da praia. O Trike, o Estego e o Gali. Eu vi o Gali aqui. Cadê ele? Aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Amizade ou ataca? Não, mano. Eu acho que dessa vez dá pra gente virar amigo, né, cara? Dessa vez amizade, então. Vamos ver. Amigo. E aí, pessoal? Vocês não guardam rancor, né? Foi sem querer querendo. Eles tão de boa. Eu acho que eles tão de boa com a gente, hein? Ó. Aí. Ah, tão de boa. Aí, ó. Eita, que susto, velho. Eu achei que ele ia vir pra cima e dar uma cabeçada em mim. Vamos seguir eles, Draumer. Vambora. Onde será que eles tão indo? Não sei. Olha só, ali do outro lado. Conhece? Conhece aqueles dois trikes ali? Ah, aqueles ali não são amigos não, hein? Devem ser aqueles mesmos lá do começo, lembra? Ah, tá. Mesmo dos rekes, né? As amiguinhas dos rekes. Exatamente. Eu acho que são mesmo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. E temos aqui a presença também de dois Triceratops que estão assistindo aqui a Batalha Sangrenta. Vamo lá. Eu acho que ele tá indo em direção a eles, aliás. E, rapaz. Repressão minha ou tá ficando de dia? Eu acho que tá ficando de dia, velho. Tá mesmo, mano. Olha o sol nascendo ali, ó. Olha os deuses, velho. Os deuses mexeram no tempo aqui. Caraca. Poder. E, peraí, eu tô vendo uma coisa aqui. Vem, me segue. Tô indo. Vem aqui. É um peixe? Não sei, aqui, ó. Não, não é um peixe. Não é um peixe. É uma carcaça. Aqui é tua comida pra comer agora. É um rex, velho. Rex frito. Agora sim, mano. Finalmente tem uma carne boa pra comer, mano. Muito bom, ó. É bom, galera. A gente conseguiu derrotar aqui o Tiranossauro Rex. A gente conseguiu aqui derrotar o Tiranossauro Rex. Você não vale nada. Foi muito difícil. Eita, muito difícil, galera. Muito difícil. Mas eu e o Drauber aqui lutando fervorosamente, né, Drauber? É, a hora não aqui, ó. Só até agora aqui, ó. O Drauber só mostrando o chute, o poder do chute, galera. É que esses aqui, se vocês não sabem, galera, é aqueles mesmos rex lá do começo, lembra? Esse aqui é o mesmo. Aí o cara tava muito ferido devido aos nossos ataques. Aí ele chegou aqui e faleceu, né? Pra você ver o poder dos garimimos faladores. Sim. Aham. E, bom, eu já vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de entrar no canal do Draumer, que tá na descrição. Agradeço muito ao Draumer por participar aí, que já é um amigão do canal. Valeu aí, Draumer. Eu que agradeço, mano. Muito obrigado por chamar de novo, cara. Claro, valeu a todos. E se vocês querem mais Draumer, como sempre, é só deixarem nos comentários que ele vem aqui novamente, tá bom? E isso, meu carca... Que isso, Draumer? Tu comeu a carcaça, velho? Eu tava com muita fome, mano. Porque a cara devorou a carcaça ali, né? Que isso. Até ele se nese, né? Porque nem tava comendo. Ai, mas valeu. É isso aí. Fui! Toma aqui, Draumer. Toma. Valeu, galera. Galho trollador fica por aqui. Tchau, 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 tchau.